Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo aqui para o canal mais um vídeo de react Hoje mais precisamente vai ser outro react duplo que a gente vai trazer Hoje a gente vai trazer dois vídeos do universo de Dragon Ball e tudo mais Eu tenho que confessar para vocês que eu não assisti Dragon Ball todo O único Dragon Ball que eu assisti foi o Dragon Ball Z até um certo pedaço Foi bem pouco que eu assisti mesmo, porque na época quando eu era mais novo e tudo mais Minha mãe não deixava, ela me proibiu de assistir, chegou em um determinado episódio Lembro direitinho, foi um episódio que o Piccolo perde o braço E ela falou que o anime era muito violento, não sei o que, parará Porque na época ela me cortou de assistir o anime e depois disso nunca mais assisti Assisti algumas referências, alguns pedaços picados passando na televisão Mas nunca mais assisti Dragon Ball, apesar de gostar muito do anime Então eu provavelmente aqui não vou saber direito quem são os personagens e tudo mais Porque Dragon Ball é um dos poucos animes que eu não cheguei a terminar, digamos assim A ver de novo e tudo mais E vamos lá, a gente vai trazer dois vídeos aí Vai ser dois vídeos do M.H.Raps Então a gente vai trazer o tipo Vegetto Vegetto, sei lá Vegetto pelo nome deve ser algo relacionado ao Vegeta, será? Filho, não sei Ou alguma fusão dele, não sei E tipo Gogeta, não sei, eu posso falar com o Merry daqui também que eu realmente não conheço, galera Realmente eu não conheço mesmo Eu ouvi falar que esse novo Dragon Ball que tá lançando aí Eles têm um dos módulos que tá saindo, tipo, é o cabelo azul, né? Sinceramente eu não manjo não Mas vamos ver como é que vai ser isso aí Vai ser interessante essa experiência, né? De voltar a ver Dragon Ball depois de muitos anos Algo relacionado ao Dragon Ball depois de muitos anos A última coisa que eu vi em relação ao Dragon Ball Foi quando teve aquela participação, aquela Teve aquela junção, né? Que teve do Luffy com o Dragon Ball Com o outro carinha de comida lá Que eu esqueci o nome daquele outro anime Enfim, que teve alguns episódios, assim, especiais Que foi muito da hora, por sinal Mas tem muito tempo que eu não vejo nada em relação ao Dragon Ball Pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem um like aqui embaixo Se inscrevam no canal que isso ajuda demais Vocês não tem ideia do quanto isso motiva a gente A gente gostou de fazer o conteúdo aqui pro canal E é isso aí Vamos lá dar o play E lembrando, vai ser aí o tipo Vegito Vegito, sei lá, Vegito no começo O meu primeiro E depois tipo Gojita Vamos lá então Os dois meia-mega-rap, hein? Então vamos lá em 3, 2, 1 Foi! Gojito, Vegito, Vegito VTKzinha e MH novamente Decidi nesse caso, tá diferente Foi bem diferente esse vídeo, mano Veio bem diferente esse bicho Bicho, hein, mano Quem nasceu pra ser Vegito Não aceita gojinho Vegito Eu tô tudo, Deus desse planeta Esse cara sou eu Ou você não entendeu Tudo parece desinteressante Falar que eu fiquei arrogante Ninguém entendeu Sabe o que aconteceu Legal, gosto aí do flow da barba Olha, uma solta diferente, hein? Boa! Eita! Ah, você vê? Tipo Vegito Tipo Vegito Tipo Vegito Tipo Vegito Muito elegante Ah, é a fusão Ah, é a fusão Ah, já dá na cara Quem dispara Se prepara Bala, bala, bala Nós é bom e damos bom Cadê tu não arruma nada? Eu devendo tá grifindo o Goku Tentando absorvendo que você passasse o fruto De mim, menino, rola, hora, azul Tô super sorrindo Porque o pai dá um nóis Bú, 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 bú Não é milhões Falo que é milhões Bú, 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 bú É trilhão Mas capa da multidão Doido no beat Doido no beat Bú, bú, bú É o fim dos amassos Bú, bú, bú Botas áreas da doIM E a gente diz Fala Vamo ver isso na porrada Peguei essa grana lá na corporação Coró 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 E aí, mano, eu sei ele, dando demais, que vai boa, velho. Parece desinteressante Eu ouvi falar que eu fiquei a rogante Ninguém entendeu Sabe o que aconteceu Eu fiquei tipo o Vedito Muito amarrado no conflito Mas não veio dar pra ninguém Tipo o Vedito Tira o onda com o inimigo Mães e os fóruns são cães Tipo o Vedito Ah, já acabou, que panha Acabou Vamos lá, vamos pausar aqui E já vou emendar na sequência Vamos pro próximo Vamos pro tipo Gogeta Então em 3, 2, 1 Foi Pointback Doida a arte O design, né? Gostei Pique Goku e Vedita Jogo de esponro No cabelo Super Saiyajin Pra poder tirar zika Plim Pode falar Topa no coro de quem não acredita Vocês não aguentavam Me peita sozinha Imagina depois da fusão com o Vedito Eu tô tipo o Gogeta O mais bravo do planeta O universo me respeita Se bate de frente Vai ser amassado Igual o Broly Holy Tipo o Gogeta Com a levada Mais nojenta O mais bravo do planeta Se bate de frente Vai ser amassado Igual o Broly Holy Tipo o Maduro Olho pra minha cara Nela época eu tô rindo Que eu tô de gracinha Querendo piada Porra o Kamehameha Não deixa apagar Se eu te ver deitado Chapado Cansado Sem mente dos deuses Kura me ressaca Porra o Kamehameha Deixa queimar E ela é ditária Não brinca o botão Mas hoje eu vou de metamã Os cara repara Com o estalteiro na cara Explode com a paz Esporta o meu afogo Vem ali, transporte Se você avisa Esse poder de longe Pega a César E pede brava de nós Pra não sorrir Boa Amassa o seu bonde Amassado Nós não é verdito, tá bem diferente É Goten que só respeita o pai E o conhecimento mil anos a frente 10 vezes aumentado, o poder é sagaz Bumi é o titi jogando pra gente Já lembra nem tenta, já sabe é que jaz Homem é o chão, não acha que é Goten GT Hero Super, eu te guardo mais E aí, minha garra, não vai ter jeito, mano A gente vai ter que fazer a fusão Você lembra ainda, mano? Acho que é assim, assim Fusão! Que toque, mano, cansei Legal Ah, acabou rápido demais Vamos lá, fiquei com uma pequena dúvida Quem puder, comenta aí embaixo Então todos os dois Tanto o Gogeta quanto o Vegito Vegito, sei lá Eles são fusões do Goku com o Vegita? Eu fiquei nessa dúvida Eu pensei que eram dois personagens diferentes Como eu falei, pessoal Eu realmente não manjo Dragon Ball Eu realmente assisti muito pouco mesmo no Dragon Ball Então eu não manjei Eu fiquei com essa dúvida São duas fusões do Goku e do Vegita No caso Seria isso Não sei se eu falei Merida Eu realmente não conheço o anime Mas gostei pra caramba Tipo, da época que eu assisti Dos episódios que eu assisti Pra agora Vendo Vendo esse Um pouquinho da animação, né? Que apareceu pelos réps Assim, eu achei bem diferente A animação Ficou bem top Gostei pra caramba Dá até vontade de voltar a assistir Só que eu tenho muitos outros na fila Mas é muito da hora Se vocês quiserem Comenta aí embaixo aí Que eu trago Pra gente poder reagir também E, pessoal Vou ficando por aqui E aqui no campo de comentários Deixem sugestões de animes De canais Enfim, do que vocês querem Que eu traga Pra poder reagir aqui no canal Mais uma vez Eu conto com a ajuda de vocês Pra chegar a um cara de inscritos E pra tornar essa meta subjetiva Uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Um pé E a gente se vê no próximo vídeo